Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com o Baralho Cigano Cabana de Cigana e venho trazendo um recado pra vocês sobre o seu campo amoroso através do Baralho Cigano. Então assista meu vídeo até o final e escolha um número de 1 a 3 justamente que vai denominar a carta escolhida, 1, 2 ou 3, tá bom? Se concentra em que eu vou embaralhar as cartas, mas antes, solta a vinheira. Bom, eu vou terminar agora de embaralhar as cartas junto com vocês. Escolha um número de 1 a 3. É um conselho ou uma previsão pro seu campo amoroso pra gente ter uma noção de como que vai fluir as coisas pra vocês. Vou colocar mais aqui, que aí dá pra vocês verem. Ó, pra cada número escolhido eu vou pegar duas cartas. Então pra você que escolheu o número 1, eu vou escolher duas cartas pra ver o que que o jogo vem mostrando sobre o seu campo amoroso. Se você tem dúvida de quanto é esse tarot, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou pegar essa e vou pegar essa daqui mesmo. Pensei que tinha duas. Ó, deu a carta... Olha que interessante! Deu a carta da estrela e a carta da lua. Duas, vamos se dizer, energias do céu. O que que eu tenho a dizer pra vocês? Gente, vocês em si vai passar por algumas dificuldades no campo amoroso. Porque a carta da lua, ela fala de muitas fases que o seu campo amoroso terá. Como, por exemplo, em alguns momentos vai tá tudo legal, do jeito que você planejou. Só que em outros momentos a sua vida amorosa vai ficar uma bagunça onde você não vai conseguir entender nada, não vai conseguir raciocinar nada. É onde vem o desânimo e você quer desistir. E olha que interessante! Deu o número 16 e o número 32. 16 mais 16 é igual a 32. Que fala justamente que tome cuidado pra você não fazer papel duplo no campo amoroso. Ou seja, fazer o papel do homem ou fazer o papel da mulher. Exemplo, eu tô com meu namorado e eu tô fazendo o papel dele de homem e o meu de mulher. E ele não tá dando a mínima. É isso que pode acontecer com vocês. É onde vocês podem acabar, vamos dizer, fazendo muito pela pessoa amada e você não recebendo nada em troca. Porque você já tá fazendo o papel do homem e da mulher. Então, o essencial é que vocês saibam lidar com o campo amoroso de vocês. Porque às vezes o seu campo amoroso pode te pregar peças. Onde muitas das vezes você pensa uma coisa e a sua vida amorosa fica de outro jeito. Então, saiba também lidar com as dificuldades que acontecem no seu campo amoroso. Como nem tudo vai sair do jeito que você planeja, não fica completamente envolvida em uma história de amor. Entendeu? E também não fique 100% envolvida achando que a sua vida amorosa nunca vai sair do lugar. Então, são coisas que você precisa botar na balança que nada é pra sempre. Nem o ruim, nem o bom. Então, por isso que eu te falei que vocês precisam tomar cuidado com a bipolaridade. Porque cada hora o seu relacionamento ou sua vida amorosa estará de um jeito. Esse é o conselho pra vocês. E agora vamos pro número 2. A carta à luz e a carta da santa Sara. Essa carta, ela também fala que o seu campo amoroso, você precisa começar a pensar mais maduro. Ou seja, tem vezes que você pode ter um comportamento que não condiz com sua idade. Onde muitas das vezes você dá conselhos bons pros outros e você não consegue passar esse conselho pra si mesma. É como se você soubesse a dar um conselho pro amigo e você não conseguisse resolver a sua própria vida. E a carta da santa Sara fala de amadurecimento, crescimento. Também fala de fertilidade. Então, pra você que pode fertilizar, tome um pouco de cuidado com gravidez. E a carta da luz, ela fala justamente que, apesar das dificuldades que às vezes seu campo amoroso terá, eu vi uma luz no fim do túnel. Então, já passou mil e uma pessoas negativas no seu caminho. Onde muitas foram legais, mas não foram boas o suficiente pra vocês dois e vocês dois terem um relacionamento. O jogo fala que vem uma luz. Ou seja, vai chegar uma pessoa importante no caminho de vocês. Só que só vai chegar a hora que vocês estiverem mais maduros. A hora que vocês saberem encarar o sim e o não da vida. E a hora também que vocês começarem a mudar o caminho de vocês. Ou seja, você vai todo final de semana pra balada. Muda, começa a ir pra um restaurante. Então, se você quer quietar, se você quer ter alguém, trace as rotas diferentes. Lara, todo final de semana eu vou em restaurante e não encontro ninguém. Vai pra outra cidade, entendeu? É que ainda não chegou a pessoa certa, mas vai chegar. E agora vamos pro número três. O último número de vocês. A carta do livro. E a carta dos ratos. O essencial é que o seu campo amoroso, toda pessoa que você tiver, não deixe a comunicação acabar. Tudo é a base do primeiro encontro. Se você conheceu a pessoa no primeiro dia e você gostou dela, rolou química, o ideal é que você a conheça, pergunte, sem medo da resposta. Porque eu percebi aqui que aqui deu o desgaste. Fala que o seu campo amoroso passará por alguns desgastes. Aonde nada vai estar legal, você vai estar se sentindo incompleta. Onde o jogo fala que tudo também dependia de uma primeira conversa. Porque às vezes, depois, no futuro, você pode ficar se lamentando. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Então, antes de se arrepender de uma coisa que você fez, do que de uma coisa que você não fez. Você sempre precisa pensar dessa forma. E a carta dos livros fechados, ela fala justamente de falta de comunicação. Então, toda vez que você conhecer alguém, deixa a comunicação fluir. Ai, Lara, tem uma pessoa querendo ficar comigo. Converse, converse muito. Até pra você também ver quais são as intenções da pessoa. Porque a carta dos ratos, ela fala que vai aparecer muita gente que você não vai dar certo. Que você vai brigar, 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 brigar. Você vai ficar com a pessoa, mas não vai dar certo. Vocês vão se afastar milhares de vezes. E isso tudo é questão de comportamento. Isso é tudo é questão de visão. Entendeu? Então, toda pessoa que você conhece, você conversa. Não se envolva 100%. Vê as intenções da pessoa. Pra você não ficar com uma pessoa. Onde a personalidade de vocês dois não vai dar certo. E praticamente o vídeo é esse. É um vídeo muito pequeno. Onde o jogo veio falando. Tô começando a ficar rouca. Onde o vídeo veio falando de um conselho. E alguma das cartas acabou até falando uma previsão. Muito obrigada, gente, pelo vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curte muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti